Em um trágico acontecimento na cidade de Campo Grande, uma celebração de casamento foi marcada por um inesperado desfecho. Ricardo Laguzair, um jovem pecuarista de 30 anos, estava entre os convidados, compartilhando a alegria da ocasião. No entanto, o destino tomou um rumo infortúnio quando, ao se deliciar com um pedaço de carne, Ricardo subitamente passou mal, vítima de um engasbo que, infelizmente, levou à sua morte. Para entender o que acontece em uma situação de engasgo, é essencial olhar para a nossa anatomia e o processo de deglutição. Quando comemos, a comida passa da boca para a faringe e, em seguida, para o esôfago, o tubo que leva os alimentos até o estômago. Durante esse processo, a laringe, a entrada para as vias aéreas, se fecha temporariamente para evitar que os alimentos ou líquidos entrem nos pulmões. O engasgo ocorre quando um pedaço de comida ou outro objeto fica preso na garganta ou na troqueia, bloqueando as vias aéreas. Isso pode acontecer quando a comida não é mastigada adequadamente ou quando alguém tenta engolir um pedaço grande demais. O engasgo impede que o ar chegue aos pulmões, podendo levar à asfixia. O corpo reage ao engasgo com uma série de tosse reflexiva, tentando desalojar o objeto e abrir as vias aéreas. No entanto, se isso não for suficiente, é necessário uma intervenção imediata, como manobras de desobstrução das vias aéreas, conhecidas popularmente como manobra de Heinrich. A história de Ricardo nos lembra da fragilidade da vida e da importância de estar atento durante as refeições, mastigando bem os alimentos e evitando conversar ou rir enquanto comemos. Além disso, é crucial saber como reagir em casos de engasgo, um conhecimento que pode salvar vidas.